Bom pessoal, nós estamos vendo o livro A História da Igreja de Cristo e agora nós vamos começar o primeiro capítulo. A salvação vem dos judeus. A gente vai lendo somente aquilo que a gente achar mais importante, não necessariamente a gente se obriga a ler cada parágrafo, cada frase, cada palavra, mas também se for preciso a gente vai lendo, vai depender da necessidade. E quando necessário, e se estiver à minha altura, eu também vou fazendo alguns comentários. Então o livro começa assim, A Salvação Vem dos Judeus, é o primeiro tomo, repito, da obra, da grande obra literária e historiográfica da igreja, A História da Igreja de Cristo, que tem 11 tomos. Aqui no Brasil ela é vendida pela editora Quadrante, editora católica Quadrante. Este é o primeiro tomo e é o primeiro capítulo. O primeiro subtítulo, ou seja, a primeira parte, se chama Os Irmãos, entre aspas, de Jerusalém. Coloco logo as mãos na frente, só para avisar que este livro tem uma leitura muito longa, somente o primeiro tomo tem 646 páginas e são 11 tomos, como eu já falei. Mas, ao mesmo tempo, não é uma leitura chata, não é uma leitura cansativa. Por quê? Porque, além de o conteúdo, o assunto do livro ser um tema de velhas interessante, porque trata de história e muitas pessoas amam história, é sempre bom ouvir uma boa história, como também é uma história da igreja, é uma história teológica, é uma história, inclusive, da humanidade, porque, ao mesmo tempo que este eminente literato, ele vai contando com pureza de estilo, com riqueza literária, ele tem toda uma maneira de escrever muito bonita. O tradutor também, o Américo da Gama, fez um excelente trabalho ao traduzir esta obra do francês para o português. Então, à medida que ele vai contando a história, de uma maneira muito profunda, que você não vai ver em nenhum outro livro de história da igreja, de história teológica, você vai ver essa profundidade que você vai ver aqui, neste livro, nesta coleção. Então, principalmente, para finalizar esse meu parêntese, esses subtítulos, no caso aqui, o que temos aqui em tela, são os Irmãos de Jerusalém. Ele vai ter lá algumas páginas, no máximo, no máximo, de extensão. Então, você, se cansar da leitora, precisar fazer alguma coisa, você consegue ler até o final dessa parte, fecha o livro, marca lá a página que você parou, vai fazer as suas coisas, vai dormir, vai sair, vai trabalhar, enfim. E quando você volta, você volta já em um outro subtítulo. Então, você não perde, não é o que acontece com muitos livros, quando a gente está lendo, e são leituras de grande fôlego, que você começa a ler, e quando você precisa fazer alguma coisa, você fica ali ansioso para que chegue logo no final do capítulo, e o capítulo não termina. E você fica com medo de, de repente, fazer uma interrupção abrupta, ali da leitura, e perder depois o contexto da leitura. E isso não acontece aqui nesse livro. Fechado esse parêntese, vamos então à leitura deste primeiro capítulo, desta primeira parte, Os Irmãos de Jerusalém. Nos últimos anos do reinado de Tibério, isto é, por volta do ano 36 ou 37 do nosso calendário, espalhou-se entre as colônias judaicas dispersas pelo Império um rumor que logo suscitou o mais vivo interesse. Tudo estava em calma neste mundo mediterrâneo, que em três séculos Roma refundira segundo os seus princípios. Tudo neste imenso império dava uma impressão de ordem e estabilidade. É verdade que, tendo-se retirado voluntariamente para os rochedos de Capri, onde se tinham edificado doze luxuosas casas de campo destinadas exclusivamente aos seus prazeres, o jamais que septuagenário imperador despendia o que lhe restava de vida entregue à devassidão e aos mais cruéis divertimentos, enquanto a aristocracia senatorial, já farta de belezas e delações, olhava ansiosamente para aquela ilha de onde não lhe chegavam senão crenças, sentenças, aliás, de morte. Mas as fantasias sangrentas do velho misântropo, ou melhor, misântropo, lembrando aqui, pessoal, que é misântropo, ok? A palavra está escrita correta, mas muitas pessoas leem misântropo, como eu mesmo acabei de ler. Mas é misântropo. Mas as fantasias sangrentas do velho misântropo, ou seja, o imperador, não punham em risco o equilíbrio do Estado. A capital continuava calma, as províncias mantinham-se perfeitamente submissas, e tanto em terra como no mar, o comércio prosperava maravilhosamente. Ou seja, ele está começando o livro de que ponto da história do Império Romano? De um ponto baixo ou de um ponto alto? De um ponto alto. Por quê? Porque, como diz a Bíblia, Jesus Cristo nasceu no cume, no ápice das forças, do status quo, dos poderes governamentais. Ele nasceu ali na aurora do poder mundial. Ele nasceu numa época em que todo mundo conhecido, todo mundo, digamos assim, com importância, com significância, com poder de intervenção em tudo no globo, estava concentrado ali nas mãos, sob a égide do Imperador Romano. E quando Jesus nasce, ele nasce justamente nessa época em que o Imperador Romano, ele é como se fosse o dono do mundo. Ninguém chegou mais perto, talvez, de ser o dono do mundo, de ser o homem mais importante do mundo, na concepção mais profunda, mais literal da palavra, do que o Imperador Romano. E naquela época que Jesus nasceu e viveu, esses Imperadores Romanos, eles representavam justamente isso. E como a Igreja de Cristo, que é o objeto dessa contação de história, desta análise aqui, desta exposição, como essa Igreja, ela nasceu justamente nesta época, então o historiador que se preza, ele precisa contextualizar antes de começar a narrar, a contar os fatos. Ele, então, faz uma introdução sobre o contexto histórico. É justamente isto que o historiador Daniel Ropes está fazendo aqui, já fazendo uma apresentação do mundo político que circundava o que vai, em breve, acontecer ali, que é o nascimento da Igreja. Continuando a leitura. Também na Palestina, a menor das regiões do Império, não parecia acontecer nada de excepcional. Reinava a Ordem em Jerusalém, sob a autoridade desconfiada e às vezes brutal do procurador Pôncio Pilatos. A comunidade judaica, tendo aceitado voluntariamente ou pela força a tutela romana, levava, como vinha fazendo havia cinco séculos, a mesma vida minuciosa de ritos e observâncias conformes aos prefeitos rígidos da Torá, sob a vigilância atenta do Sinédrio. Quem poderia, pois, imaginar que uma obscura notícia contestada com a mesma rapidez com que fora conhecida e que a asa do pássaro levava aos quatro cantos do mundo, havia de abalar violentamente esse mesmo mundo. E que, em menos de 400 anos, surgiria, surgiria, aos olhos de todo o Império, como a revelação da verdade. Ou seja, estava tudo calmo, aparentemente, mas algo iria acontecer que faria balançar as colunas do mundo. Continuando. Essa extraordinária mensagem provinha de um pequeno grupo de judeus de Jerusalém. Quem os encontrasse nos atos sagrados ou pelas tortuosas roelas da Cidade Santa, nada notaria neles que os distinguisse dos demais fiéis. Dotados de uma fé viva e exemplar, eram vistos frequentando assiduamente o templo, geralmente reunidos sob o pórtico de Salomão. Pórtico este, que é citado em Atos 5, Atos 12 e 3, versículo 11 também. E também pode-se ver algo parecido também em João 10, 23. Então, geralmente, tais pessoas ficavam reunidas sob o pórtico de Salomão ou recitando todos os dias as piedosas ladainhas das 18 bênçãos ao nascimento do sol e a hora nona guardando o sábado e todas as prescrições rituais e jejuando até duas vezes por semana, segundo o costume ancestral dos fariseus. Então, aqui ele está contextualizando agora como eram esses chamados judeus, como era mais ou menos o cotidiano dessas pessoas, desses religiosos. Ele cita aqui, por exemplo, textos bíblicos, já falamos, lá em Atos, para que você faça uma leitura complementar. Ele cita também um texto que era muito utilizado na época, chamado de 18 bênçãos. Era um texto muito conhecido, então, é uma fonte historiográfica que ele está citando aqui, a primeira, a primeira referência. E ele fala de ao nascer do sol e a hora nona, ou seja, ele dá toda ali, ele apresenta o primeiro costume, o primeiro hábito que ele apresenta aqui dos judeus. E ele fala também do sábado. Quando ele fala do sábado, ele coloca uma nota de rodapé, a nota número 1, que diz assim, lê-se em São Mateus, capítulo 24, versículo 20, abre aspas, orai para que a vossa fuga não tenha lugar no inverno ou em dia de sábado, fecha aspas. É uma prova clara de que na época em que o evangelho foi escrito, a comunidade cristã observava o rigoroso descanso sabático. Ou seja, na época em que o evangelho foi escrito, a comunidade cristã observava o rigoroso descanso sabático. Isto aqui é um dado histórico e interessante, inclusive, e sobretudo para os adventistas do sétimo dia. Não vou me deter no debate do sábado porque não é objetivo, mas é interessante, é algo que você queira debater sobre o sábado, trazer esse assunto à tona e debater com alguém, é interessante, você pode aqui ter como insumo, um dos insumos para a sua pesquisa, para a sua apresentação, para a defesa de sua tese, esta página deste livro. Depois ele fala sobre jejuando até duas vezes por semana. Aí ele coloca a segunda nota de um lado a pé. Diz assim, Enquanto Jesus vivia, os seus discípulos foram censurados por não jejuarem, ao que o mestre respondeu, Acaso os companheiros de bodas podem jejuar enquanto está com eles o esposo? Dias virão, porém, em que lhe será arrebatado o esposo e então eles jejuarão. Lá em Marcos 2, do 19 ao 20. A igreja primitiva manteve o costume do jejum bissemanal, ou seja, duas vezes por semana, que foram introduzidos pela seita dos fariseus, como se vê pelo monólogo do fariseu no templo, na famosa parábola do fariseu e do publicano que está lá no Evangelho 2, escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 12. Continuando então a leitura. Não pertenciam as classes dirigentes aos príncipes dos sacerdotes ou aos anciãos do povo. Não, apenas algumas poucas personalidades de destaque como Nicodemus é que mantinham com eles tais relações de amizade. Ele está falando aqui, gente, dos judeus normais, ou seja, do povo. Na sua maior parte eram gente humilde, saída da plebe, ou seja, anhares. Anhares é o que? Nota 3. Para os termos judaicos empregados, conferir Daniel Ropes, ele vai falar lá das fontes, no livro tal, ppp, depois ele continua. Para os termos fariseu, saduceu e anhares, etc., conferir também o capítulo 3º, a comunidade fechada. Então ele remete para um outro capítulo. Nas notas seguintes, usar-se umas abreviaturas. Ele fala aqui de algumas abreviaturas, mas nada de mais. Então ele faz mistérios sobre o que significa anhares. Ele não dá muitos detalhes sobre o que significa. Ele diz somente o seguinte, na sua maior parte eram gente humilde, saída da plebe, ou seja, anhares, daqueles que os escribas instruídos e os recursos saduceus olhavam com suspeita e desprezo. Ou seja, gente da plebe, gente humilde, gente do povo. muitos deles eram de origem galiléia, o que logo se notava pelo sotaque, mas vinham também de outras regiões da Palestina, assim como das mais longínquas colônias judaicas em terras de infiéis do ponto. Por isso é Pôncio Pilatos. Ele é Pôncio porque tem uma ligação com o ponto, segundo uma fonte que eu li, mas eu não tenho certeza, confesso. Agora, por exemplo, Evagrio Pôntico, que foi um santo católico, é um santo católico, Evagrio Pôntico, esse com certeza eu posso afirmar, é um personagem teológico muito importante, muito famoso na teologia católica, sobretudo, que esse sim, ele nasceu, ele veio do ponto, de uma região chamada Ponto, Evagrio Pôntico, do Egito, da Líbia e da Capadócia. Aí ele dá lá referência a Atos 2, 9. Encontravam-se até entre eles romanos e árabes, uma curiosa amálgama. Amálgama que aqui ele coloca como feminina, sendo uma palavra feminina, mas eu posso falar a amálgama e o amálgama, mas tem autores que vão defender só o masculino ou só o feminino. Era comum reunirem-se à parte para realizar certas cerimônias, que embora ainda judaicas, na aparência, tinham para eles um novo significado. Assim, por exemplo, as refeições tomadas em comum no decorrer das quais os ritos antigos eram interpretados de forma estranha. Ao mesmo tempo, reinava entre eles uma grande harmonia, uma grande harmonia entre eles. Inicialmente, haviam-se denominado discípulos. Veja bem, os discípulos tinham muita harmonia entre eles. assim começou a igreja de Cristo. Muito interessante. Denominado discípulos, porque tinham tido um mestre. Eles são discípulos por quê? Porque tem um mestre. Todo discípulo tem um mestre. Um fundador, um mestre. Mas, depois, pareceu-lhes que era mais conveniente outra expressão para designarem a misteriosa comunhão que selava o seu acordo mútuo. E, daí em diante, passaram a chamar-se irmãos. Então, veja que, primeiro, os cristãos, veja bem, os cristãos que nós estamos falando aqui estão nascendo. Essa denominação cristã não surgiu primeiro. Antes dela, vieram outras palavras, outros conceitos. Então, o que o Daniel Ropes está mostrando aqui é o seguinte, que, no início, eram judeus novos, ou seja, judeus conversos, com todos os hábitos, como nós vimos ali do sábado, duas vezes por semana, o jejum. Eram judeus, se vestiam e falavam como judeus, mas conversos à causa cristã, conversos a Jesus. Depois, ele vai dizer que, como estes judeus começaram a se destacar dos demais judeus, dos fariseus, por exemplo, por dar ênfase à figura de Cristo, eles começaram a ser chamados de discípulos, porque, à vista de quem os via, eles seguiam esse rabi diferente, esse rabi que foi crucificado, chamado Cristo. Então, começaram, no início, a serem chamados de discípulos. Então, discípulos, pessoal, é o primeiro nome que deram aos cristãos, discípulos. Então, ser cristão é, acima de tudo, ser discípulo de Jesus. ou seja, é seguir o que o seu mestre ensina. É ter esse mestre, primeiramente, como sendo seu guia, como sendo seu, acima de tudo, seu Deus, o seu grande orientador, e ser discípulos. No grego, essa palavra discípulo tem como raiz um radical que significa olhar, olho, visão. Então, o discípulo é aquele que olha para onde o mestre manda olhar. Ou seja, ele se volta para onde o seu mestre manda, orienta para onde ele se volte. Então, isso é ser discípulo. Isso é ser cristão. Depois, com o tempo, o texto diz que passaram a se chamar irmãos. Irmãos. Ou seja, eles eram discípulos porque tinham um mestre e seguiam tudo que aquele mestre ensinava. e eram muito unidos. O texto diz aqui que viviam em harmonia. Então, era tamanha essa harmonia que eles passaram a se chamar irmãos. Irmão no sentido profundo da palavra mesmo. Ou seja, eles tinham tudo em comum e se amavam. Muito forte isso aqui. Mas, não formavam uma seita como tantas outras que se conheciam em Israel. Não exibiam a austeridade exterior dos fariseus que se mostravam constantemente com os filactérios na fronte, vestidos de luto e com um andar conscienciosamente grave. Nem passavam o tempo discutindo sobre os mil e um preceitos que regulamentavam o descanso do sábado. Também não fugiam do mundo como esses agrupamentos de sênios que, nas solidões do mar morto, tinham instalado verdadeiras formações conventuais, multiplicavam os jejuns, renunciavam às mulheres e vestidos de linho branco se tornavam vegetarianas. Ou seja, eles não eram solenes e soberbos como os fariseus, eram humildes, e também não eram reclusos, ou seja, misantropos, para usar uma palavra que nós já explicamos o significado, ou seja, aversos, alheios, o ser humano, o homem, antropos, em grego significa homem, misantropos significa aquele que tem aversão ao homem, à humanidade. Não, eles eram amáveis entre si e amavam o ser humano, amavam o próximo, conforme exatamente o seu mestre lhes ensinara antes. E sempre seguindo os seus ritos religiosos, jejuns e tal. Renunciavam as mulheres, ou seja, não eram dados a luxúria e tal, sempre vestidos, tinham uma roupa de linho branco, ou seja, uma roupa que os identificavam à distância, e se tornavam vegetarianos. Não é isso? Ou seja, os essênios eram assim. Agora, os cristãos não faziam isso. Por quê? Porque eles acreditavam que não era necessário. Primeiro que Jesus não os mandou fazer isso. segundo que, diferentemente dos essênios, que foram os primeiros monges, foram eles os primeiros fundadores de conventos, os essênios, eles achavam que tinham que se isolar do mundo, que tinham que ter uma roupa diferente, um hábito alimentar diferente, eram vegetarianos, enfim. Os cristãos, os então chamados, ainda chamados, irmãos, eles não acreditavam que era necessário fazer isso, não criam essa necessidade, então, simplesmente, eles se vestiam conforme todo mundo. Na época, tinham os mesmos comportamentos da maioria das pessoas, exceto que, claro, pecavam menos, eram mais conscienciosos, eram mais retos no seu comportamento, na sua moral, eram discípulos de Jesus. Por outro lado, não tinham constituído qualquer sinagoga independente, ou seja, os cristãos ainda não tinham feito nenhuma sinagoga, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nada, nem uma sinagoga independente, ou quenezete, como a lei autorizava, a lei autorizava que eles fizessem tais sinagogas, mas eles não fizeram, desde que houvesse um mínimo de dez fiéis, ou seja, se você tem mais de dez fiéis, você pode abrir uma igreja, aliás, uma sinagoga, naquela época, chamada de quenezete. Assim, tinham feito muitos núcleos judaicos iguais a eles, ou parecidos com eles, vindos das colônias longínquas, os quais, à exceção das cerimônias coletivas do tempo, gostavam de orar a Deus junto com os seus compatriotas. Não eram gente que procurasse isolar-se ou recuísse, ou seja, os cristãos não se isolavam, pelo contrário, mostravam-se acessíveis a todos. Isso é importantíssimo. Nós cristãos, eu falo isso até para mim mesmo, nós temos que ser acessíveis. É difícil, é complicado, muitas vezes, a vontade que dá é de se retirar do mundo, desse lamaçal, desse lodassal que é o mundo. Mas o cristão, ele tem que ser o sal da terra, ele tem que ser acessível às pessoas. Ele não pode se retirar como faz um monge caputino, por exemplo. Pelo contrário, mostravam-se acessíveis a todos. E os seus líderes convidavam incessantemente as almas piedosas a unir-se ao seu pequeno grupo. Se se quisesse enquadrar esses homens numa das correntes religiosas estabelecidas, a única que, a largos traços, lhes converia seria a dos pobres de Israel, os anavim, que, escandalizados com o luxo da casta sacerdotal e demasiado iletrados para se alinharem ao lado dos fariseus, reagiam com humildade e zelo contra tudo o que lhes parecia mal no povo eleito e que não tinham outra regra de vida senão aquela cuja fórmula perfeita lhes fora dada pelo salmo feliz aquele que teme Javé e que segue as suas pisadas. Salmo 128, versículo 1. Então ele fala aqui dos anavim. Diz assim a nota 4. chegou-se a pensar que existiria uma espécie de comunidade organizada que se teria chamado pobres de Israel e ele faz uma analogia no que tange ao comportamento similar semelhante aos primeiros cristãos chamados de irmãos. Mas esta tese de que existia tal sociedade chamada pobres de Israel já não é mais aceita e no movimento dos anavim reconhece-se antes uma atitude geral do judaísmo mais tradicional ou seja um movimento não organizado uma tendência uma corrente de pensamento vinda das profundezas da consciência judaica humilde e totalmente fiel que se exprimiu em muitos salmos do antigo testamento bem como em textos não canônicos tais como os salmos de Salomão e o testamento dos doze patriarcas então o que acontece gente é sempre quando há uma guinada teológica dentro do movimento cristão mundial de mais de dois mil anos uma instituição né ou um grupo majoritário dentro dele surge um grupo minoritário que diverge desse grupo maioritário em algum ponto cultural teológico e então esse grupo minoritário sai e funda uma nova uma nova igreja uma nova seita ou uma nova uma nova uma nova tendência né nós vemos isso acontecer sempre 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 sem exceção dentro da história da igreja o que está acontecendo aqui é um dos primeiros movimentos de tensão que ocorreram dentro do judaísmo os próprios judeus mais tradicionais isso aqui na igreja pré-igreja cristã antes de Cristo já estavam se levantando se inconformando com muitas coisas dentro do judaísmo e eles mesmos já estavam se colocando a parte se dividindo entre eles entre vários várias tendências várias seitas e o texto aqui mostra que naquela época já havia muitas seitas judaicas quando o cristianismo aparece ele não é tido como cristianismo logo de cara ele é interpretado como mais uma dessas seitas seita significa divisão ok então ele é interpretado como mais uma dessas seitas e o que acontece o que acontece ele está aqui dizendo que existia dentro da historiografia judaica essa clave essa nota sempre batida sempre tocada ok e eu estou dizendo que no cristianismo a mesma coisa tá então o que houve com o Lutero e a sua saída da igreja e a fundação de uma nova religião o que houve guardadas as proporções com a cisão o sisma o grande sisma do oriente em 1054 com a formação da igreja ortodoxa grega o que houve aqui agora com no nosso mundo com o surgimento de várias denominações pentecostais protestantes dentro do catolicismo vários vários movimentos como por exemplo o movimento carismático enfim houve também de forma similar houve também naquela época né e é nesse contexto de cisões e rixas né e rachas também de surgimento de várias seitas judaicas e afins é que surge a igreja de Cristo como interpretada naquela época como mais uma seita tá então isso é importante deixar bem claro aqui que laço unia então os fiéis desta comunidade tão pouco definida ele vai perguntar que laço tão forte era esse que para manter coeso esse grupo não necessitava de nenhuma barreira exterior e porque ficavam agrupados em Jerusalém aí aqui eu lembro daquele versículo ficar em Jerusalém né etc como se nesse palco tradicional da ação divina estivesse a ponto de ocorrer algum acontecimento cujo segredo só eles possuíam então terminamos com essa pergunta do autor ele fez toda uma apresentação do contexto pré-igreja né e ele ele apresenta os primeiros cristãos é que eram chamados de discípulos de Jesus depois de irmãos porque tinha um comportamento de muito amor fraterno ele diz que esses primeiros discípulos de Jesus esses irmãos que seriam chamados depois de cristãos eles viviam não eles não cultuavam em prédios eles não cultuavam no iniciozinho em um tempo eles não tinham tempo eles se organizavam de maneira bem assim digamos não fixa ou seja nas casas de um e de outro não tinha um local bastante específico de culto porque aí no final ele pergunta então como assim essa seita conseguiu perseverar durar mais do que um mês um ano e contando tão poucas pessoas no começo com todo mundo com todos os poderes estabelecidos contra eles sem dinheiro sem nenhuma força política por detrás sem um templo sem nenhum símbolo concreto material enfim como um povo tão humilde que se unia e sobrevivia apenas pela força do amor da partilha como esse povo conseguiu manter essa coesão e perseverar e seguir historicamente e depois viria a se formar a se tornar talvez o maior movimento religioso cultural da humanidade já com mais de dois mil anos essa é a pergunta que ele faz e é o que ele vai procurar responder no próximo capítulo já adianta o que esse povo essa igreja primitiva que está nascendo aqui neste primeiro capítulo neste primeiro subtítulo que vimos este povo ele teve essa coesão teve essa união teve essa força porque ele tinha a característica da verdade porque ele trazia a boa nova o evangelho a verdade ele trazia os dons do Espírito Santo nas pessoas amor fraterno amor ao próximo sinceridade pureza de coração e quando as pessoas assim com essa consciência com esse coração e movidos pelo Espírito Santo de Deus inspirados por Ele protegidos por Ele se juntam e eu estou falando de nós cristãos se juntam se organizam ninguém é capaz de destruir ninguém é capaz de extinguir esse fogo e eu digo isso agora em tempos em momentos eu falo agora eu estou aqui no mês de abril de 2020 época em que o mundo todo está abalado com a pandemia do coronavírus covid-19 e é o que eu digo isso para que nós mesmos os cristãos independente da igreja nos unamos e sigamos os exemplos o exemplo dessas pessoas aqui que tinham muito menos do que nós viviam uma perseguição tremenda e apenas pela força que os unia que era o Espírito Santo que era os preceitos os valores cristãos o amor ao próximo a fé em Jesus Cristo somente em Jesus Cristo se a gente nos unir nesse propósito em vez de ficar só olhando para os males da doença da pandemia da economia que está sendo afetada por conta da reclusão das pessoas se a gente passar a olhar também e focar na na união na nossa convergência de propósito em oração em amor não somente ao próximo como a pátria e isso se traduzir inclusive sim em atitudes como manifestações ir às ruas e principalmente nas próximas eleições nós colocarmos tanto na prefeitura como no governo do estado como na presidência da república colocarmos pessoas que amem mesmo até que não sejam cristãs mas que sejam sinceras que amem o povo que amem este país porque mesmo que ela não seja cristã Deus ele pode usar ele vai usar ele pode inclusive até a pessoa pode até se converter então o mais importante é que a gente tenha essa união essa perseverança e não somente com relação a este problema que passamos pelo qual passamos como também com relação a qualquer outro problema então fiquemos na paz de Deus que até a próxima que a próxima não